Olha, essa é uma pergunta das mais difíceis, poder encontrar aspectos positivos de um governo que não tem projeto para o país, não tem uma visão clara do que quer que o Brasil seja, o papel que o Brasil desempenha no Ceará Internacional. Não é um projeto de país. Na verdade, o que fica evidente é que Bolsonaro não acreditava que o país pudesse cometer o erro de eleger o presidente da República. Nem ele imaginava isso. Então, a sensação que foi ficando clara para a gente ao longo desse ano é que ele foi pego de surpresa com a sua vitória. Então, não tinha um projeto para o país. Por isso que o governo é um governo muito atrapalhado. É evidente que, com algumas ideias, quando elas são acertadas, quando elas correspondem ao que a gente percebe que é necessidade do país, a gente apoia, mesmo sendo oposição. Nós, eu sou líder da oposição e eu rejeito a postura da oposição do quanto pior, melhor. Aquela oposição que torce para o país dar errado, que só porque alguma proposta é do governo você vota contra. Então, por exemplo, uma ideia que o governo defende, no meu entendimento, tem implementado da forma errada, mas uma ideia com a qual eu concordo. Desburocratização. Simplificação das leis, dos decretos, dos regulamentos. Essa é uma boa ideia. O cipoal de normas jurídicas no Brasil é ruim. Muitas vezes se torna um elemento que inibe o empreendedorismo, o desenvolvimento econômico e social do país. Então, sim, é preciso desburocratizar e simplificar. Como é que o governo fez isso? Criou um grupo de trabalho de pessoas extremamente competentes e renomadas para preparar um projeto de lei. O grupo era chefiado, coordenado pelo professor Carlos Ari, da FGV. E com a participação de grandes nomes do direito, como o professor Gustavo Binemboim, da UERJ, do Rio de Janeiro. Prepararam um projeto de lei, o governo pegou o projeto de lei, que é um excelente projeto de lei, anteprojeto, rasgou, jogou no lixo e fez a MP da liberdade econômica. Um texto muito pior, supostamente para alcançar os mesmos objetivos, mas muito mal redigido, com conceitos confusos, gerando insegurança jurídica e atropelos, inclusive, no direito ambiental brasileiro. Essa é uma ideia com a qual concordo. Desburocratizar, simplificar a legislação para facilitar, favorecer o empreendedorismo. Por exemplo, essa é uma boa iniciativa. Na área da educação, da ciência e tecnologia, das relações exteriores, um desastre. A imagem do Brasil nunca esteve tão ruim no mundo como agora. É um vexame completo. O Brasil está muito mal visto. Um colega assim, um jornalista, depois te revelo o nome, não é o caso aqui na entrevista, voltou recentemente e falou que ficou muito assustado com a quantidade de pessoas que nos Estados Unidos o paravam para perguntar, mas como vocês elegiram uma pessoa dessa? Como é possível? Voltou de férias agora, esteve nos Estados Unidos e no México. Então, a imagem do país é péssima. Isso vai prejudicar a exportação, inclusive, dos nossos produtos agropecuários. Ninguém ganha com isso. A destruição do meio ambiente, a destruição da Amazônia, é outra área que é um desastre completo. O ministro Ricardo Salles é o pior ministro do meio ambiente das últimas décadas. Então, é um governo que é muito ruim. Não por acaso ele bate recorde após recorde de desaprovação no primeiro ano de governo. Nunca houve um presidente da República, desde a redemocratização, que tenha tido índices tão ruins em seu primeiro mandato. Então, é realmente um governo péssimo. O governo é péssimo. Por isso, o ruim e o péssimo crescem rapidamente. Isso, na minha opinião, é demonstração de uma visão equivocada sobre quais são as prioridades para o país, qual é o papel que o país deve desempenhar. E, por outro lado, de uma ausência de projeto. Por exemplo, qual é o papel que se quer do Brasil na economia internacional? É voltar a ser um país extrativista? É apenas exportar commodities? Como é que você corta tantos recursos da ciência e tecnologia? Tudo bem, estamos num momento de restrições orçamentárias. A receita está abaixo daquilo que era esperado. Natural que você tem que contingenciar. Inevitável. Ninguém está defendendo aqui a irresponsabilidade fiscal. Eu defendo e zelo pelas contas públicas que não devem se afastar. Mas você tem que saber onde e como cortar. Você corta na ciência e na tecnologia? Onde você está produzindo conhecimento que pode fazer o Brasil ocupar um outro lugar no cenário internacional? Isso não faz nenhum sentido. É estrategicamente errado. E aí o Brasil continua exportando cérebros, perdendo pesquisadores, cientistas. E, por outro lado, vai continuar sendo o quê? Exportador de minérios no Estado Bruto? Sem nenhum tipo de beneficiamento? Quer dizer, é isso que a gente vai continuar sendo? É para isso que o Brasil está caminhando, né? Então é um governo muito ruim. E a maneira de se destruir a democracia não é uma maneira brusca, né? Que você já imediatamente coloca os tanques na rua e, como disse o filho do presidente durante a campanha, manda um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. É mais perigoso porque é mais sutil e, ao mesmo tempo, é um movimento contínuo que vai minando as instituições e vai enfraquecendo as instituições e vai normalizando o medo, a censura, a perseguição a quem pensa diferente. Então, se a gente olha para outros países em que a democracia foi sendo solapada, o que está acontecendo aqui se encaixa naquilo que aconteceu nesses países, né? Se estimulou uma visão de que o adversário político deve ser tratado como inimigo, é alguém a ser combatido e, se possível, eliminado. As instituições foram sendo desrespeitadas, convocando-se a população para lutar contra as instituições, contra o judiciário, contra o Congresso. O presidente da República diz, eu respeito as instituições, mas eu respeito mais o povo. Ou seja, qual o povo? O povo que vai nas manifestações que ele convoca? Estão jogando o povo contra os outros poderes? É uma maneira muito perigosa, armando a população, estimulando que a população se arme. Com que objetivo? Dizendo que é para se defender de um golpe? Mas quem é que tem condições de dar um golpe hoje em dia? O próprio presidente da República, que parece insinuar isso com a conivência que merece todo o repúdio do seu filho, Carlos Bolsonaro, que disse que a democracia é uma via pela qual não se pode alcançar os resultados sequer no ritmo que se deseja. Depois ele teve que recuar e dizer que ele não quis dizer que defendia vias autoritárias, só estava pedindo um pouco de paciência. Não é verdade. Nós sabemos que o presidente é um defensor claro do autoritarismo. Quer dizer, alguém que no fundo sequer reconhece que em 1964 foi um golpe militar que se seguiu a ele uma ditadura. Então, nega a ciência, nega a história. É um momento muito preocupante, um momento dos mais graves para o Brasil. É muito preocupante. A democracia corre risco, sim. As instituições estão sendo minadas por uma ação de discurso ou de ações do presidente da República. Nunca se editou tantos decretos. Nunca se tentou atropelar o parlamento, emparedar o parlamento como se tenta. Usando as mídias sociais para desinformar, com robôs, com técnicas que não existiam há algum tempo atrás, mas que surtiram efeito em outros países, como no Reino Unido, no Brexit, como na eleição do presidente dos Estados Unidos, Trump. Isso tudo acontece aqui no Brasil também, é motivo de grande preocupação. É um momento de muita cautela, de muita prudência, e ao mesmo tempo de muita firmeza e compatibilidade para não permitir que as instituições sejam destruídas. Eu não acho que o Bolsonaro ganhou. Eu acho que foi o candidato da esquerda que foi para o segundo turno que perdeu. Porque acho que uma parte dos votos do Bolsonaro foi um voto anti-PT no segundo turno. Não foi essa a única razão. Havia ali também uma série de razões. Eu acrescentaria a ilusão de que ele representava o combate à corrupção, e essa ilusão está sendo jogada por terra quando ele interfere na Receita Federal, na Polícia Federal, no COAF e no Ministério Público Federal, desrespeitando a autonomia dessas instituições todas para colocar os seus escolhidos ali, para evitar que determinadas investigações ou levantamentos avancem, inclusive em direção aos seus familiares, aos seus filhos, aos seus filhos que estão sendo investigados. Mas uma parte da população não percebeu que aquilo era uma propaganda enganosa, que ele não tinha nada de defensor da luta contra a corrupção. Então uma parte votou nele achando que ele representava o combate à corrupção, uma parte votou nele contra o PT, de alguma maneira, para que o PT não voltasse ao poder, uma parte votou pelos valores que ele dizia representar, uma parte votou porque achava que ele ia garantir mais segurança pública para o país. Então é uma cesta de fatores. Não acho que o único fator seja uma rejeição ao candidato, ao partido de esquerda que foi para o segundo turno. Mas esse certamente é um fator importante. E aqui é preciso olhar para isso com coragem para dizer, houve sim uma parte de responsabilidade que é, de uma parte da esquerda que levou a isso. Eu acho que há muitas conquistas nesses primeiros meses de atuação nossa, eu vou elistar algumas, mas certamente a gente quer, pode e deve fazer mais. E eu vou dizer também o que eu acho que falta fazer. Onde que nós acertamos? Primeiro, nós conseguimos, para falar do começo do ano para cá, só para dar alguns exemplos, foi um projeto de decreto legislativo do PSB, que aprovado na Câmara e enviado ao Senado, derrubou o decreto que impunha um sigilo maior a documentos públicos feitos pelo vice-presidente Mourão, na ausência do presidente da República, mas certamente algo feito em acordo entre eles. Derrubamos isso. Conseguimos fazer caducar uma medida provisória, a 867, que representaria um anixão de desmatamento de quase 6 milhões de hectares. Isso com a nossa obstrução. A nossa obstrução foi fundamental para fazer a medida provisória caducar. Isso é importante porque muitas vezes, para quem está fora, a obstrução não é bem entendida, parece que é simplesmente uma mesquinharia, uma picuinha, para não deixar votar. Não, não, a obstrução é um instrumento legítimo e regimental, regimental, para se tentar aprovar uma matéria que você considere prejudicial ao país, mas que você não tem votos para derrotar. Nós fizemos a MP caducar. Com isso, se impediu uma anixia de 6 milhões de hectares de desmatamento. Conseguimos impedir que fosse esvaziada a FINEP. Conseguimos impedir que fosse retirado os recursos do BNDES. Conseguimos devolver a FUNAI e a demarcação de terras para o Ministério da Justiça. Conseguimos recriar na 870 o Conceia, que o governo vetou, mas que não vão votar o veto. Essa é para citar algumas medidas. Na reforma da Previdência, conseguimos tirar uma série de coisas que eram muito mais prejudiciais ao povo brasileiro do que aquilo que passou. o resultado da reforma ainda é ruim para o povo. Mas ia ser muito pior se a oposição não tivesse conseguido tirar, não me refiro apenas às mudanças no BBC e na aposentadoria dos rurais, mas em especial à capitalização. A capitalização fomos nós que tiramos. Porque o Centrão, em momento nenhum, se colocou contra a capitalização. Nós da oposição não nos colocamos. Então nós conseguimos retirar a capitalização. E depois nós conseguimos mudar a fórmula de cálculo. Eu alertei o ministro Paulo Guedes. Ele disse que não tinha visto isso na primeira vinda dele. E insisti na segunda vinda dele. Ele também disse que não sabia. E o relator, ao fim e ao cabo, disse Molon, você tem razão. A fórmula de cálculo está errada. Mudaram a fórmula de cálculo. Foi a oposição que mostrou que a fórmula de cálculo estava errada. Quem pagasse mais tempo e mais dinheiro ia ganhar menos do que quem pagasse menos. Era um erro involuntário. Não foi um erro proposital. Nós que alertamos que até a fórmula de cálculo estava errada. É só conversar depois com o relator, o deputado Samuel Moreira, corrigiu isso aqui. Fizemos mudança na garantia de um salário mínimo de pensão por morte para quem não tiver renda oficial. Não era tudo que a gente queria. A gente queria garantir um piso de um salário mínimo de pensão por morte para qualquer trabalhador ou trabalhadora ou pensionista. E conseguimos aprovar dois destaques. Um do PSB e um do PDT, muito importante. O do PDT mudando a regra de aposentadoria de professor, tornando ela menos dura. E o do PSB reduzindo de 20 para 15 anos o tempo mínimo de contribuição para se acessar a aposentadoria, que é a medida que mais prejudicaria os mais pobres. Porque essa medida excluiria milhões de trabalhadores do acesso à aposentadoria. Então também conseguimos aprovar isso. Então, veja que em tudo isso são ações nossas, que mesmo sendo minoria, que nós somos cerca de 130, 140 deputados em 513, são muitas vitórias, que são conquistadas com muita luta. Então a oposição tem feito muita diferença aqui. É bem verdade que muitas vezes, para impedir retrocessos, é difícil conquistar avanços. Mas às vezes, com 130, 140, a gente consegue impedir esses retrocessos. Temos conseguido, temos tido bom resultado, muitas vezes. Outras vezes a gente não consegue, não conseguimos em todas. O que é um desafio para a oposição? Na verdade, talvez fosse correto, mais correto a gente falar em oposições. Por quê? Porque há várias visões de oposição. Tem a visão do PT, que é uma. Tem a visão do PSOL, que é outra. Tem a visão do PCdoB, que é outra. Tem a visão do PSB, que é outra. A visão do PDT, que é outra. Então há visões diferentes dentro da oposição. E há projetos de países diferentes também. Então isso dificulta a apresentação, muitas vezes, de uma proposta única da oposição. Porque há divergências. Sobre o papel do Estado, o tamanho do Estado, sobre o papel da iniciativa privada, sobre o combate à corrupção, sobre a proteção ao meio ambiente, sobre direitos humanos e relações internacionais ou política externa. Por exemplo, o PSB aprovou recentemente uma resolução repudiando as violações a direitos humanos na Venezuela. aprovamos no nosso diretor nacional. Então, dentro da oposição, tem visões diferentes sobre a Venezuela. O PSB é de forte repúdio ao governo Maduro, porque nós não aceitamos, sob a etiqueta que se queira colocar, a violação de direitos humanos e quebra de democracia. Para a gente não pode prender jornalista, não pode prender opositor pelo fato de ser opositor. O governo pode se chamar do que quiser. Pode dizer que é de esquerda, de direita, de centro, seja lá o que for. Para a gente não pode. Então isso também tem visões diferentes. Então isso é um desafio para a oposição. Conseguir agir articuladamente, conseguir agir de forma unitária, respeitando essas diferenças, sem negá-las e ao mesmo tempo sem permitir que elas impeçam uma ação conjunta. É um desafio grande. É evidente que o PT tem o direito e o dever de defender seu maior líder e de alguma maneira apresentar os argumentos que entende justos para advogar a soltura do presidente Lula. Tem aqui uma questão que é necessariamente partidária e facilmente, absolutamente facilmente, compreensível. Tem outro debate que é um debate sobre Estado de Direito, imparcialidade do julgador, qual o papel do juiz, qual o papel do Ministério Público. É um debate que foi feito aqui por vários partidos na Câmara quando da presença do ministro Moro. E esse é um debate importante de ser feito também, que diz respeito não a uma pessoa em si, não ao ex-presidente em si, mas sobre como um juiz deve se comportar, como um promotor ou procurador deve se comportar. Esse é um segundo debate que precisa ser feito. Agora, há um terceiro debate que diz respeito ao futuro do país. E o futuro do país tem que ser colocado acima de defender esta ou aquela candidatura. E isso é fundamental que se pense. E a oposição tem que pensar unida em torno disso. Quer dizer, esse deve ser o ponto de partida para se pensar o futuro do país. Então, são três questões que são questões diferentes e que devem ser tratadas de formas diferentes. Uma coisa é o PT e o debate sobre o ex-presidente Lula. Outra coisa é o debate sobre o Estado de Direito, o papel do juiz e as garantias de um processo imparcial. É um debate fundamental também. Tenho enorme preocupação com isso. Sou advogado e, portanto, olho isso com extrema preocupação. E o outro debate é qual vai ser a candidatura que vai disputar o futuro da presidência da República. Como é que a gente vai com mais chances de ganhar. Qual é a maneira que a oposição tem de se apresentar para vencer as eleições e devolver o Brasil aos brasileiros. Porque, se a oposição errar seguidamente, quando ele eventualmente voltar ao poder, pode ser que não haja o que administrar. O país já tenha sido todo destruído ou vendido. E ele faz o quê? Do processo que foi veiculado pelo Intercept, confirmada a autenticidade daquelas mensagens, e elas não foram negadas, porque o ex-ministro veio aqui, e eu perguntei a ele se ele negava algum dos diálogos que tinha sido divulgado como o dele. Ele não negou nenhuma fala. Ele disse que não confirmava. Eu disse, eu entendi que o senhor não confirma. Mas tem alguma frase, algum diálogo que o senhor negue? E ele não respondeu essa pergunta. Porque ele poderia dizer, olha, tem. Por exemplo, essa frase aqui que é atribuída a mim, eu jamais diria. Talvez se eu colocasse uma determinada frase na sua boca, Edson, você dissesse, não. Isso aqui eu posso até ter dito, mas isso aqui eu jamais diria. Ele não negou nenhuma frase, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu perguntei para ele se em algum momento ele tinha lidado com a defesa daquele jeito. E ele também não respondeu essa pergunta. De forma que a imparcialidade do juiz é uma garantia do Estado de Direito. É fundamental não para o réu isso, mas para qualquer pessoa. E eu acredito que naquelas mensagens ele ultrapassou qualquer limite de imparcialidade. Ele agiu como parcial. E, portanto, isso merece reprovação. Olha, eu sinceramente acho que o comportamento, para dizer o mínimo, insensato, imprudente e perigoso do presidente, a todo momento me leva a crer que ele não vai conseguir terminar o seu mandato. Pelo seu comportamento. Porque o maior inimigo do presidente da república é o próprio presidente da república. É ele que o tempo todo cria crises, cria problemas onde eles não existem, arruma inimigos, ataca outros países, ataca partidos, parlamentares, juízes, instituições. Então, é alguém que está continuamente buscando problemas, criando problemas para si e para o país. E acho que quem age desse jeito, no fundo, é como se o tempo todo procurasse a ocasião para encerrar o seu próprio governo. Às vezes até fico me perguntando se ele inconscientemente não tenta fazer isso. Porque não é possível que alguém no cargo de presidente da república haja de forma tão irresponsável, tão desequilibrada, como ele vem agindo. Então, esse comportamento muitas vezes me leva a crer que ele pode não terminar o seu mandato por suas próprias ações. Não porque alguém vai tentar derrubá-lo. Eu acho que a todo momento, quem faz o máximo para derrubar-se é ele mesmo. Ele é o principal causador dos seus problemas. E, portanto, quem age desse jeito pode estar, de alguma maneira, cavando o próprio buraco. O buraco em que vai cair. Porque é o comportamento dele. Veja que nós, da oposição, com todos os problemas que houve, não apresentamos um pedido de impeachment até o momento. Não se pode acusar a oposição de estar querendo derrubar o presidente eleito, desconhecer o resultado das eleições. Muitas vezes nós somos cobrados na internet por não termos feito isso ainda, porque a impaciência vai tomando conta da população. Mas, se isso um dia ocorrer, é preciso que seja um movimento da sociedade brasileira, e não de um partido ou de partidos de oposição. Se, em algum momento, a sociedade não suportar mais e quiser isso, isso acontecerá. Mas, não partirá de um partido de oposição dos partidos de oposição. E nós estamos tomando todo cuidado para não sermos acusados, levianamente, disso. Mesmo sem fazer nada errado, somos acusados. Imagina se arriscássemos qualquer coisa que pudesse dar a entender isso. Agora, o presidente parece o tempo todo querer provocar uma tentativa de impeachment.